Estou aqui no conjunto Vitor Tuma Mastrorosa, aqui é Viela 8, ali arquiteto Vila Nova Artigas. Começaram a construção aqui, a prefeitura veio e derrubou. Solicitamos que a prefeitura viesse aqui para tirar esse entulhos. Ela não tirou. Aí veio a chuva de verão e o que a chuva de verão provocou, nobre prefeito? Aí, queda de barreira. Se essa obra tivesse vingado, isso aqui não ia acontecer. Mas o fato é, agora está perigo de haver próxima chuva e ceder ali, porque esse barro vai ceder. E ali tem uma construção ali, ali é uma construção ali que vai ceder. Estamos acionando a defesa civil. Prefeito, já pedimos, já deve ser o oitavo ofício que eu estou fazendo. Esse vídeo é um ofício. Resgate o seu poder de dignidade.